Hoje é dia de falar sobre uma coisa aí que pode deixar muita gente curiosa, mas também vai tirar ali algumas dúvidas. Enfim, hoje a gente vai falar de como você pode dar o rabo e não precisa ser dolorido, porque existe um produto chave pra isso, que é o dessensibilizante. Nada mais é ali do que um facilitador pra você que quer fazer a coisa ser mais confortável e gostosa. Mas antes de eu te mostrar esse produto, já se inscreve nesse canal, clica aqui no likezinho, já vai deixando seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Comenta aqui embaixo também quais são as suas dúvidas, que depois a gente vai conversando um pouquinho melhor, que eu sei que pode ter bastante aí. E pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, ativa o sininho também, que ele é bem importante. E aí, antes da gente começar, lógico, aquele clássico e famoso, roda a vinheta! Eu me chamo Bruno Toshio, eu sou social media aqui da Mies, e hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que eu tenho certeza, que é cheio de tabu, cheio de dúvida, mas também é cheio de curiosidade, que é como que a gente pode fazer o sexo anal sem sentir aquela dor, aquele desconforto. Eu já preciso começar esse vídeo te falando uma coisa, não é normal sentir dor no sexo anal e nem no sexo vaginal. Mas existem os dessensibilizantes que vão te ajudar ali a dar um conforto a mais. E ó, quando eu falo dessensibilizante, eu não tô falando sobre anestésicos. A anestesia, ela vai deixar ali uma série de fissuras, na verdade, ela vai deixar o seu botãozinho ali, parecendo uma linda couve-flug no dia seguinte. Você não quer ter essa surpresa de um lindo buquê na sua bunda? Você vai usar um lindo dessensibilizante e um lubrificante, que isso sim vai deixar o seu sexo mais confortável, mais prazeroso e bem mais deslizante pra você sentir todo o prazer possível. E quando eu falo aí que existem vários dessensibilizantes no mercado, eu tô te falando que tem aqueles que ajudam na questão da lubrificação, tem aqueles que te entregam uma experiência até depois do sexo anal, então eles vão tratar ali toda a região pra que não aconteça nada. E tem aqueles que eles são mais fortes e até os mais fraquinhos. E aí é bom a gente falar sobre isso, porque tem uma grande diferença. Os mais fraquinhos, eles são pra quem tá iniciando ali. Isso porque a pessoa precisa saber qual que é o grau ali de dor e prazer que ela tá sentindo, pra que as coisas não saiam no controle. Se ela achar que ainda assim ela tá sentindo desconforto, ela pode avançar os graus ali de dessensibilizante, e aí sim isso vai começar a deixar ela mais confortável e lógico, vai dar bem mais prazer pra ela também. Ó, então vamos lá. Eu já tô aqui com a pepequinha e aqui embaixo, tá vendo que tem o cozinho. É aqui que você vai passar o dessensibilizante e não precisa passar muito. Eu tô aqui, por exemplo, com esse aqui que é o Golden Button. Ele tem partículas de ouro que vão ajudar ainda a hidratar essa pele, e ele te ataca qualquer tipo de ferida que possa acontecer. Você vai pegar bem pouquinho no dedo. Bem pouquinho, como vocês podem ver. E você vai passar na entradinha aqui. E aí você pode fazer tanto movimento circular aqui, espalhando por toda a região externa. E aí você vai introduzir bem pouquinho o dedinho e passar aqui aos arredores também. Isso vai garantir que o dessensibilizante realmente funcione. E se eu puder te dar uma dica, faz isso depois de um bom banho quente. Porque aí os poros da pele vão estar abertos e o produto vai absorver muito mais rápido. E aí, como eu te falei, existem diversos tipos de dessensibilizante nesse mercado. E é importante que você conheça um pouquinho aí de cada um. Ou até mesmo se você for comprar em algum outro lugar, que você tenha a ajuda ali do revendedor. Enfim, o que seja. Pra que você não caia aí naquele famoso golpe de vou dar o meu botão, sentir dor. E a culpa é da pessoa que não me recomendou direito, ou a culpa é do produto. A gente sempre precisa explicar muito bem essa parte. Eu tô aqui então com três tipos... Eu tô aqui então com três tipos de produto e os três têm a ação dessensibilizante. O que vai diferenciar de cada um? É justamente aquilo que eu falei. Ou ele pode ter alguma sensação, ou então ele pode ter algum cuidado ali depois do sexo anal. Ou então ele pode até ir em algum tipo de kitzinho, onde ele vai ser realmente guiando ali pra todo esse caminho de prazeres do sexo anal. O Golden Button, eu já te mostrei. Mas tem uma versão dele também, que traz aí uma refrescância um pouquinho maior, que é o Clive Int. Esse aqui é um dos dessensibilizantes que é considerado um dos mais fortes do mercado. Ou seja, se você tá começando agora, vai com calma e não recomendaria ir direto com ele. Vai com uma coisa mais suave, como o Golden Button, por exemplo. Esse aqui, ele é concentrado com um pouquinho mais de mentol. Então, quando você passa ele, você pode sentir ainda aquela leve refrescância que o produto traz e é totalmente normal. Mas, se você quiser aí ter a sua primeira experiência, eu te recomendo uma coisa ainda melhor. Esse aqui é o kit Meu Primeiro Anal da Int. E aí, ele vem com a rotina certinha pra você não errar em nenhum dos passos e ter a melhor experiência possível. Quando você abre aqui, ó, são três gés e três passos muito simples. O primeiro dele é o Gloss. Ele é basicamente um gel beijável pra que você estimule a região antes mesmo do sexo acontecer. É bem importante ter preliminares aí, bem estruturados e bem feitas, pra que você diminua a tensão que pode acontecer ali na hora. E aí, o Gloss, ele é perfeito pra isso, porque ele é um gel em conta-gotas e ainda tem um saborzinho de blueberry, ó. Maravilhoso. E já que a gente tá falando que a gente precisa de dessensibilizantes, aqui também vai ter um. E aqui ele tá escrito como um facilitador. Sempre que você vê no mercado facilitadores e dessensibilizantes, tem a noção de que são a mesma coisa ali. Esse aqui, você pode passar daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês lá com a pepequinha. Você vai passar um pouquinho na região externa e também ali na inseridinha. E aí, logo em seguida, a gente tem mais um lubrificante, porque o cooler, ele não possui lubrificação natural. Então, é sempre bom a gente contar com um bom lubrificante à base de água, principalmente se você estiver usando preservativos. Não vai me usar um lubrificante diferente, porque senão rompe e aí as coisas não vão sair da forma que você esperava. E esse aqui é aquele típico produto que a gente fala que é pra deixar com gostinho de quero mais. Lembra que eu falei que o primeiro tinha o sabor de blueberry? Basicamente, dois terços desse produto aqui tem o mesmo sabor pra você realmente repetir quantas vezes você quiser. E já que eu te dei aí três indicações, se você quiser garantir os seus, é bem fácil, bem simples. A explicação já tá aqui, agora é só comprar e testar aí pra ver se você realmente aprova ou não as sensações. Corre lá no site www.nies.com.br e vai na parte da seção INT, ou então procura também por dessensibilizantes ou os nomes do produto que eu deixei aqui. E com certeza você vai conseguir garantir o seu. E aí, eu já quero saber qual que vai ser o dessensibilizante aliado da vez. Deixa aqui nos comentários e deixa também se você já teve a oportunidade de usar algum, se você já usou, como que foi. Quero saber como que foi essa experiência aí pra você. E depois desse papo rápido aí sobre como você pode fazer pra deixar a experiência do seu rabo... E depois desse papo rápido aí de como que você pode fazer pra deixar o sexo anal mais confortável, não se esquece de algumas coisas bem simples e rápidas. A primeira, se inscreve aqui nesse canal porque toda semana tem vídeo novo aí pra vocês de recomendação, de dicas, enfim, de bastante coisa. Não se esquece também de ativar o sininho pra ser uma das primeiras pessoas a ficar sabendo quando saem os vídeos e se tornar um expert aí também no assunto. Como eu falei, não se esquece de comentar aí aquelas perguntinhas que eu deixei ao longo do vídeo. E também de deixar o seu like se você ainda não deixou, esse é o momento pra você deixar. Então é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Vai dar esse rabo, bolo! Tchau, tchau!